Oi, pessoal! Vocês estão no canal Livros da Tuca? Olha a minha cara de felicidade! Meu Kindle chegou! Eba! Eu comprei também uma capinha. Aqui é a capinha, né? E o Kindle veio aqui nessa caixinha. Super leve! Nossa, bem que vocês falaram! Já vou abrir, já, já! Gente, eu também tomei vergonha e comprei um estilete, tá? Que alguém falou pra mim, ai, tem que comprar um estilete, então. Tá aqui, ó, tá? Não sei se eu vou saber usar, mas, anyway... Jesus! Eu tenho medo disso. Porque esse negócio corta, né? Nossa, tá muito medo. Tá doido. Só assim, sabe? Sou muito medrosa com as coisas. Medo de me machucar, medo de estragar o que eu comprei, sabe? E a tesoura, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, né? Vamos ver. Ai, que bonitinha a capinha, ó. Nossa! É muito pequenininho, né, gente? A gente tá acostumado com o tablet, que é um pouquinho maior. Muito leve. Ai, meu Deus, não consigo abrir nem a... Aqui, a capinha. Ó, tamanhinho. Uma graça, né? Eu comprei essa que tem esse negocinho pra, se eu quiser, deixar ele em pezinho, entendeu? Eu achei interessante. Que nem eu faço com o tablet. É, ele fica aqui, pelo jeito, e aqui a gente, né, faz isso. É. Ó, que bacana, tá? Se alguém quiser saber qual que é, é essa que tá escrito WB aqui. Quer ver? É, capa novo Kindle décima geração, WB Premium, Freedom, preta. É. Foi 89. Mas eu achei que valia a pena, tá? Isso porque nós estamos na Black Friday, né? E aqui tá a nota do meu Kindle, que eu vou guardar direitinho. O Kindle saiu por 255,55. Agora na Black Friday. Gente, eu acho que tá valendo a pena. Pelo que as pessoas me falaram, pelo que eu tenho acompanhado, saiu bem barato, tá? Pra quem ainda não tem e tem vontade, a hora é essa. Eu vou deixar o link aqui embaixo depois, tá? Pra quem quiser aproveitar. Porque eu vou colocar esse aqui no ar. Eu acho que ainda vai estar a Black Friday em vigência. Porque foi mais de uma semana, né? Dessa vez. Foi do dia... Peraí, do dia 20 ao dia 30. Acho que é isso. É, acho que é isso. Aqui. Ai, meu Deus. Que legalzinho. Olha, gente. Ai. Bom, eu não vou ligar ele, porque naturalmente ele tem que carregar, né? Será que é que nem tablet? Acho que sim, né? Apesar que não veio nada aqui. Engraçado. Iluminação embutida ajustável, tela anti-reflexo, bateria de longa duração, vasta seleção de e-books. Leve. Dá pra perceber. Bem leve. Gente do céu. Ai, meu Deus. Que delícia. Gente, que fofo. Olha, que bacaninha. É o símbolo, né? Do Kindle. Ai, amei. Que lindo. Gente, é muito fofito. Eu não sei por que eu achava que ele era um pouco maior. Por isso que é tão leve. Ai, aqui vem, né? As explicações, que eu vou ver com calma. Ah, vem o cabinho aqui de USB pra gente carregá-lo. Claro, né? Ai, amei, gente. Espero que vocês tenham gostado de me ver abrindo aqui. Muita gente me incentivou a comprar, né? E vou colocar ele pra carregar agora. e já vou baixar uns livros, né? Eu tenho alguns. Eu não sei se dá pra baixar os que a gente já tem. Se ele vem pra cá automático. Eu tenho no tablet, né? E até no celular alguns. Eu vou ver como é que faz. É muito fofo, gente. Olha que bacaninha. Aqui a gente encaixa, né? E ponha... Isso aqui, será que é um plástico? Não sei. Vou colocar ele pra carregar já, já, tá? Bom, era isso, gente. Obrigada aí. Não esqueçam de colocar um positivo aqui pra ajudar o canal. E se vocês estiverem interessados em comprar, eu vou deixar o link aqui, tá? Se for ainda durante a Black Friday, deve estar o mesmo preço. Se for depois, eu não sei pra quanto vai, mas o link continua aqui, tá? Pessoal, eu liguei ele. Ele liga aqui, ó. E ele... Não sei se ele já vem com um pouco de bateria. Aqui vem as línguas, né? Pra gente configurar. Claro que eu vou pôr em português. Iniciar. O que eu queria mostrar pra vocês. Aí fica, preparando o seu dispositivo. Tela sensível ao toque com alto contraste. Leia sem reflexo na tela. Bateria que dura semanas. Armazena milhares de livros. Olha lá como é que é, ó. Ele vai preparando ele, tá vendo, ó? Configurando, né? Não sei bem como é que é. Ai, não posso esperar. Gente, que delícia. Ele tem a luz própria, né? Você pode ler à noite, não incomoda ninguém. E, sei lá, em qualquer lugar, né? Até na praia, sei lá. Nossa, muito 10. É que a gente tem medo, né? De sair. Eu, pelo menos, tenho medo de sair com coisas assim e ser assaltada. mas, numa viagem, né? Você pode levar muito leve. Evita de levar aquele monte de livro que nem eu faço. Eu levo um monte toda vez que eu viajo. Não sei se vai evitar, né? Mas, assim, vou levar menos, com certeza. Ah, e conectar-se ao Wi-Fi, ó. Tá vendo? Ó. Já vai aparecer aqui. Ai, já tá todos os meus aqui. E, gente, eu acho que já vem alguns. Que legal. Ah, sabe aqueles da Ágata que eu baixei outro dia, que eu comentei, não sei com quem, uns continhos da Ágata? Estão todos aqui já, ó. Gente, obrigada. Um beijo. Não esquece de colocar o positivo aqui. Tchau. Tchau.